Sim, gente! Rádio! Rádio! Mas com minha habilidade de falar pelos cotovelos, vocês acham qual outra coisa eu poderia que achar, né? Na verdade, eu sou muito erotró. Eu amo rádio. Acho que é muito romântico, né? Tendo que agora as rádios são com transmissão ao vivo, então precisa-se ainda arrumar e a gente já tá quase atrasados! Peraí! Que oração? Oi, eu devo sair três minutos atrás. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Nossa Senhora, peraí! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Olga, sou a Rússia e que eu estudo português. E hoje a Clima não está cantando uma música leve. Nossa, da onde toda essa ventania e chuva? Não importa, eu tô indo pra minha primeira experiência no rádio brasileiro. Estou muito ansiosa. Me falaram que esse show é muito da zoeira. Zoeira catarinense. Já parece interessante, né? E esse prédio, não? Eu me perdi. É... um nove... Aqui não tem número! Um nove... Não acho que não é isso. E aí, perdidas! Vai, Mapa! Me leva pra cama, se você não... Passei? Caramba, peraí! Na verdade, eu nem sei se as pessoas ainda ouçam o rádio. Pergunta! Você, às vezes, ainda ouça o rádio? Sim! Sim, ouça rádio? Sim, sempre rádio! Ai, graças a Deus! Ou eu tava pensando que tô indo pra rádio pra falar e ninguém vai ouvir. Rádio não pode parar. Rádio não pode parar. Muito obrigada pela participação da pesquisa. Na verdade, eu tô com medo dos zoeiros. Você nunca sabe pra onde pode ir a zoeira brasileira, né? Então, tem que tomar cuidado. Tá! Andar 11. 11 multinacional... Me perdi de novo. 11.02. Deve ser aqui. 11.02. A gente começa em dois minutos, na verdade. Ninguém me procura, ninguém me liga, nada, nem mensagem. Amém! Bom dia! Entrei entrando. Cheguei chegando, entrei entrando, peguei eles no momento certíssimo. A gente não pode mostrar o rosto de todos, porque eu falei pra vocês, gente, né? A nível da zoeira vai se superar, depois vocês vão procurar o endereço dessas pessoas, né? Os nomes, onde moram as parentes e o que a gente pode fazer como parentes deles depois. Os métodos russos já entraram no teatro. Peraí, peraí. A gente vai receber uma gringa louca, completamente louca. Jesus Cristo, eu só entrei. Esse cara nem falou pra mim, oi! Ele já falou, essa gringa é completamente louca. Isso é maluco, é? Préceptividade catarinense. Olha, ela é assim. Eu sabia. E é desse jeito. E é mesmo, e é? Porque é mesmo. Que lindo. Até tem rede. Nossa Senhora. Um puff catarinense. Muito confortável. Chop? Eu só bebi latinha. Mas são só 11 horas de manhã. Tá tarde, velho? Ai, caramba. Eu sempre esqueço. E vodica, desculpa. Ah, não. Vodica só pros brasileiros. Eu não atrasei. Não, tá no horário. Não, não brasileiro ainda. Caramba da minha vida. Ai, cara, não virei a verdade. A gente vai resolver isso. Bom, vai, mas vou falar de coisa boa, né? Hoje a gente tá recebendo uma baita de uma convidada. Por favor, Medonho, apresente ela. E estamos aqui com ela, que é russa de Moscou, formada em psicologia, pedagogia, mora no Brasil desde novembro de 2018. Há quatro anos tem um canal no YouTube com mais de 740 mil seguidores e mais de 94 milhões de views. Estamos hoje com... Olga, do Brasil. É do Brasil. É do Brasil. Vai, Gela. Passando pela última curva. Foi muita vontade. Subiu o elevador no décimo primeiro andar. Abriu a porta do QG. Olga. Ficou vermelha. A gringa ficou vermelha. Nossa, mandaram bem. Olha só. Olha aí. Tá de parabéns, gente. Apreventei bastante ouvir o seu papo agora aqui no início, verificando se eu consigo entender tudo aqui. Porque o Japão é avisado que é... Ah, prepara-se, né? E sempre é assim, tá indo pra um novo estado do Brasil, tá preciso aprender português de novo. É verdade. É normal, eu já me acostumei, né? Já uns três, quatro portugueses estão na cabeça. Tudo bem. Isso que se a gente falar rapidinho, tu não vai entender nada, né? Depende. Às vezes, tudo. Bom, primeira pergunta óbvia, né? Como é que uma russa vem parar no Brasil, especificamente em Florianópolis? Originalmente eu parei em São Paulo. Por causa do trabalho. Tudo, na verdade, muito simples, muito previsível. Por causa do trabalho eu parei em São Paulo. Estava trabalhando no início como tradutora de inglês para o russo, o que é curioso. Florianópolis eu já visitei antigamente, ou uns vezes, mas muito curtinho, tipo uma... Passajata. Passajata. Passadinha. Às vezes, eu não tenho certeza se a palavra existe, mas vocês vão entender. Eu acredito muito em vocês. E agora, já... Como eu trabalho de casa, né? Chegou a hora de experimentar alguma coisa diferente. É isso, é isso. Apesar de você ser paulistana de coração. Boa pergunta, não sei. Geralmente, as pessoas falam que eu sou nordestina de coração, mas depois eles falam que eu sou mineira de barriga. Então, é diferente de que parte eu sou paulistana. Talvez, de alguns costumes, com certeza. E agora, cheguei aqui, Florianópolis, uma das cidades mais recomendadas que eu ouvi das pessoas, dos brasileiros, em São Paulo, nas outras cidades. Aqui é muito lindo, gente. É muito lindo. Hoje não, mas outros dias... Mas tem uma música do Das Aranha que fala dia lindo. Nossa senhora, você também fala sobre Das Aranha. Eu tenho uma história maravilhosa sobre isso. Desde eu mudei, desde eu anunciei que estou indo para Florianópolis para me mudar no meu canal no YouTube, eu comecei a receber mensagens sobre Das Aranha. Porque meus seguidores sabem que eu sou muito dentro da cultura brasileira, principalmente parte musical. Aí começou essa onda. Você tem que conhecer Das Aranha. Você tem que reagir Das Aranha. Parece que os fãs das Das Aranha se reuniram, chegaram para o canal. Depois eu estava fazendo o live do meu aniversário que era na semana passada e eles criaram muitas contas diferentes, inclusive, conta de prefeitura de Florianópolis. E lá foi escrito mesmo Somos funcionários da prefeitura de Florianópolis. Como você agora mora na nossa cidade, você tem que fazer... É obrigatório na cidade que estrangeiro tem que saber Das Aranha, tem que aprender aquela música. Eu estou lendo esse comentário e lá tem bandeira da Santa Catarina mesmo. E eu estou pensando putz, será que é verdade? Estou esperando agora a mensagem das Das Aranha mesmo. Faltou só isso por enquanto. Você ainda não foi no show das Aranhas? Não, não, não. Eu estou aqui só... Então vamos fazer o seguinte. O Atlântico da Mil Graus vai te levar no show do Das Aranha. Caramba da minha vida. Inclui camarim, gudanzinho, cuba livre... Nem sei o que é cubanzinho, mas estou dentro. É gudanzinho. E gudanzinho também. Você tem também, leva. Não falei que estou aqui por enquanto faz menos do que duas semanas, na verdade. Então estou me adaptando, estou olhando para os lugares. O que você mais gostou de floripo até agora? Se eu vou falar natureza é chato, é uma resposta óbvia, mas natureza não dá para negar. Ela é deslumbrante. A estrutura da cidade, como tudo organizado, tudo limpíssimo, sabe? Aqueles flores lá, algumas paredes lindas, tudo isso, isso eu gastei muito. E várias comidinhas que eu ainda não entendia. Aqui tem várias comidas diferentes, alguns produtos nos supermercados. Queria, aliás, talvez pedir suas dicas de o que eu preciso provar aqui para comer, para beber, para comer. Está chegando a Thainha, mas tu já comeu marisco, ostra. Ostra eu provei já, assim, quando visitei a Floripa a última vez. Algumas frutas do mar básicos, mas nada super diferente. Eu sou obrigado a fazer uma pergunta para você. O que você acha dos homens de Floripa? Acho que eles todos são tal diferentes. Acho que eles diferenciados demais. Na verdade, eu vi no... Antes de ir aqui, aproveitei, abri o seu canal, como vocês fazem os seus shows com essas máscaras. Fiquei passada no início. Máscara, sério? Tenho que preparar máscara também. Não sei se tem alguma coisa como carnaval, como informações que vocês perguntam das pessoas que vocês precisam esconder seus rostos. Eu até procurava uma máscara em casa, mas tenho só máscara de hidratação, aquela que você... Deita. Queria levar, mas achei que vai ser um pouco, né? Alguma zoeira fora do padrão. Eu já vi que você fez algum tipo de comentário da dificuldade de aprender o português. Certo? Certo. Eu imagino que, claro, toda nova língua exija estudo, dedicação. Mas antes de a gente falar da língua portuguesa, explica pra gente como é que está o dia hoje, chovendo, nebuloso, o verão acabou, tudo isso em russo. Para você também. Muito obrigada. Para todo mundo. Ela podia ter te xingado aí, a gente nem sabe. Mas o meu segredo é esse, eu termino com para você também. Eu entendi que ela chamou a gente de tonto e estava no Ceará. São duas palavras que eu entendi certo. são línguas completamente diferentes, talvez até opostas. Eu não sou um estudioso da língua. Eu, pelo menos, não consegui absorver absolutamente nada. Não, mas porque eu estava usando praticamente palavras que não tem em português. Tem palavras que são iguais, na verdade. Quais, quais, quais? Todos os nomes das coisas oficiais. Por exemplo, se você vai pegar as palavras que acabam em CIA, tipo democracia. Uma democracia para russo vai ser... É diferente. É um tema de polêmica. Tem uma polêmica. tá, deu ruim. Entendi, comecei ruim. Ah, não, eu lembrei que acabam com ação. Constituição, alguma outra ação. Construção. A construção, você só precisa botar CIA. Em russo vai ser CIA. Constituição, por exemplo, vai ser em russo. Ele é Construccia. Demonstração. Demonstração. aqui é diferente. Coração também não vai dar. Tem palavra pijama, que também é universal. Às vezes, várias palavras que eu não sei, eu só mudo o final e geralmente está dando certo. Muita, muita coisa vai parecer estranho, mas muita coisa em português e em russo são igual. A fonética é muito parecida. Em russo tem todas as soms que tem em português, menos soms nosais, só isso. mas soms nosais, eles são bem brasileiros, uma coisa bem brasileira, uma coisa bem do português. É muito individual. A gente tem uma dificuldade muito grande de fazer a tradução para o inglês da palavra sacanagem. Explicar o que é uma sacanagem. Porque sacanagem, ela pode ser boa, pode ser ruim. Você pode fazer uma sacanagem legal com o seu amigo, você pode sacanear o seu amigo. Como é que traduz sacanagem? Existe sacanagem em russo? Nossa, que interessante. Eu já fiz vários vídeos sobre isso no meu canal, no Instagram também, sobre assunto que tem palavras que não dá para traduzir para o russo, mas nunca estava pensando sobre a palavra sacanagem. É uma palavra bem... Específica. Ela é muito ampla e complexa e bem específica. E ampla e específica no mesmo tempo acabando de ficar. Uma palavra só não vai representar, mas tem palavras que vai ter mesmo sentido, depende da situação. Você fala russo, inglês, português, o que mais? Eu falo russo, falo pouco e entendo completamente ucraniano, falo inglês, agora português também. Espanhol? Já consigo entender aqui. Ah, não cheguei no Florianópolis, tem que falar espanhol, né? Aqui. Português? Eu já tinha essa experiência. Na fim de semana passada foi no Santo Antônio de Lisboa e um cara começou a falar espanhol comigo. Eu falei, você é brasileiro? Ele, sim. Mas por que você fala espanhol comigo? Ah, eu já acostumei. É um manezinho poliglotas. Buenos dias, manezinhos poliglotas. Eu queria também ver com ela sobre o nosso sotaque aqui, o manezinho. Alguma coisa que tu já ficou meio que na dúvida o que que é ou tu já tá começando a usar também alguma palavra do nosso sotaque. É, nós temos uma frase pra te ensinar, né? Não, eu queria pedir, com certeza. Por enquanto, pode ser, porque eu não tô tanto tempo ainda tô aqui, não tinha dificuldades por enquanto. E porque se eu tinha experiência de falar como alguém, são as pessoas igual vocês. Tipo, já tem um português meio universal. Por exemplo, com quem eu falava em São Paulo, dos vocês, não tem muita diferença de sotaque. Ah, porque em São Paulo mesma coisa. Quem tem menos em São Paulo é paulistanos. Porque tem brasileiros do Brasil todo e já todos misturaram o sotaque e vocês entendem mais ou menos só se você vai encontrar no destino. você vai perceber que as sotaques mudam bem bastante. Você vai perceber que às vezes não dá pra entender uma coisa porque as palavras estão só pronunciadas completamente. Interessante que você não pensa pra falar, né? Você fala com total fluidez. Porque eu penso em português. Ah, isso aí. Ah, olha. Já tá pensando sacanagem. Ô, Olga, nós temos uma característica aqui em Florianópolis que a gente recebe muitos paulistanos, muitos gaúchos, paranaenses. E praticamente todos esses públicos quando escolhem vir morar em Florianópolis é praticamente certo que eles querem morar na Lagoa da Conceição, no Campete, no Rio Tavares. Você veio morar no? Centro. Por que você escolheu o centro? Vamos lá. Na verdade, não foi que o tipo tava procurando como intenção que eu quero morar aqui. Onde apareceu a oportunidade de lugar pra ficar, apartamento, eu aceitei, foi maravilhoso. isso ajuda mais pra você se virar no início. E aqui no centro de Florianópolis tem muita coisa que você pode acessar muito fácil a pé. Cinco, dez minutos você tem tudo praticamente. Uma coisa que não existe numa cidade grande, não só em São Paulo. Em Moscou também não é assim. Você tem que ir pra qualquer lugar de metrô. Aqui é diferente. Como eu trabalho nessa área de comunicação, do conteúdo, várias pessoas que eu preciso encontrar, realizar aqui também no centro ou aqui perto do centro. Eu acho que por enquanto pra mim é maravilhoso. Vou falar uma frase aqui pra Olga e ela vai pensar o que que é. Mofas com a pomba na balaia. Pensem um pouquinho o que que é. Vou repetir só pra ela fixar. Mofas com a pomba na balaia. Maravilhoso. Conseguiu? Amém. Conseguiu pegar certinho a frase? Quero duas. Agora por enquanto está acontecendo pausa, todo mundo assistindo ouvindo o público e agora eles me trazeram pitú. As pessoas que entrassem pra uma mulher pitú devem esconder seus rostos. Isso é o que ele está fazendo certo. Tá, agora fala a verdade. De onde vocês têm isso? Você é do amigo nosso. Ah, só alguém trouxe. Isso, isso. Essa resposta parece igual àquela, tipo, isso não é pra mim, é meu amigo. É meu amigo. É meu amigo meu que trouxe aí, esqueceu aí. Isso não é publi. Publi do pitú no meu canal ainda seria demais, gente. Peraí, peraí. não é aquele nível ainda não. Antes a gente estava falando sobre palavras que são iguais. Eu queria saber se tem alguma que é igual mas o significado muda. Boa pergunta do Medom é impressionante, cara. Só demorou uns três anos, tá ligado? Alguém soprou, alguém, ó. É pergunta de ouvinte, com certeza. Nossa senhora, seus colegas te amam, né? É que a gente é sincero mesmo. Aqui você, patinho lindo do time. Muito obrigado, muito obrigado. Tem, nossa, mas eu não lembro agora mesmo da hora, mas tem algumas palavras. Agora mesmo é o momento certo. Todo mundo que está ouvindo agora, me ouvindo, me ouvindo, ouvindo mim, se ainda não seguir meu canal, tem que fazer isso agora mesmo, procura no YouTube Olga do Brasil. Tem um vídeo, eu lembrei agora. Muito boa pergunta. Nossa senhora, ele está de parabéns. Que é... Quase três anos de programa, primeira pergunta muito boa. O vídeo é exatamente sobre isso, as palavras brasileiras que aparecem palavrão em russo. Ou alguma palavra... Fala uma frase de palavrão em russo para a gente. Nossa, mas a gente não fala tão palavrão na Rússia como vocês aqui no Brasil. Realmente o brasileiro fala muito palavrão. Sim, na Rússia é uma coisa realmente fora da vida no dia a dia. Os russos falam palavrão só como os amigos mais próximos. Ou mesmo como esposa, esposo, namorado, namorado. É uma coisa que, não sei, essa cidade não gosta muito. Xingar o Putin nem pensar, então, né? Só na internet e com uma puta no profile igual a vocês. Podemos falar palavras ruins, não é muita palavra radical, mas já considerada uma coisa bem ofensiva na Rússia, bem ofensiva, muita, muita. A pessoa vai começar a brigar com você se você vai falar casol. Quem? Casol. É, aqui quando casou também a pessoa... É, dá briga também. Literalmente significa bodi, mas bodi é muito ofensivo na Rússia. Pode ter vários significados que você é burro, corno, traidor, é tudo isso, você fala casol. Qual é o palavrão que você mais gosta no Brasil? Palavrões no Brasil são maravilhosos, de verdade. Eu sempre tanto esconder ou escopar da palavra que vocês usam muito, que vocês falam caramba, e eu sempre fico igual... Qual é a palavra que eu falo? Não, essa é a palavra que vocês falaram. Ah, provocador, está na área. Ela me xingou em russo. E eu falo caramba, e claro, já é muito para mim. Fiquei vermelha, caramba. Eu posso sentir isso. Você estava falando no off aqui, como é que foi receber a Copa do Mundo lá na rua? Você estava lá? Sim, foi maravilhoso. Igual eu tenho uns amigos brasileiros que moram na Rússia, em Moscou, basicamente, tem o restaurante lá, e a gente já estava falando com eles sobre o que é. Prepara-se, vai ser massa, um carnaval inteiro nas ruas, você vai ver. Eu falei que é ué, porque eles sempre falaram que vai chegar muitos estrangeiros, e a gente na Rússia não tem experiência nesses tipos de eventos. Então a gente nem sabe o que é isso quando todo mundo chegam nas suas ruas e criam lá um carnaval. Para vocês são normal, né? No Brasil tem carnaval, brasileiros acostumados com isso, os russos não. Eu nem tinha planos para ir para os shows, para os eventos, para o centro, para tudo. Eu até botei trabalho para mim nesses dias e tudo. depois chegou a Copa. No final eu chorava que tudo está acabando. Eu nunca fui no estádio mesmo no show, porque isso não é show, né? É jogo. A organização foi muito boa. Coisa em qual os russos são muito bons é organizar os eventos, principalmente, grandes. Mesmo se você não foi para o estádio, tinha vários palcos gigantescos nos diferentes bairros da cidade, e tinha um carnaval praticamente em uma das ruas no centro. Mas isso não foi fanfest. Fanfest era nos outros bairros. O governo deixou várias ruas, fechou para os carros só para as pessoas beber, dançar, cantar. Outros bairros eram com umas telas gigantescas de 20 metros e tinham várias em vários bairros para as pessoas que não querem ir para o centro. Não, foi maravilhoso. E os brasileiros fizeram uma grande parte. A internet está cheia dos vídeos, os brasileiros fazem as emendas na Rússia, no metrô, no centro, dançando, roubando lâmpadas, das lâmpadas. Não, eles faltaram depois, mas para tirar foto sempre é bom, né? Olga, a partir de agora a gente começa a se preparar para o nosso inverno. Quando a gente fala de inverno, a gente obviamente sabe que o inverno russo é um inverno de gente grande. Qual é a menor temperatura lá registrada na Rússia? Em Moscou? Em Moscou é uma temperatura mais fria no inverno que pode ser menos 25, talvez. Está ótimo, menos 25. Está tranquilo. Lá está 9 graus. 9 graus agora. Já estão começando. Mas agora é primavera. Agora é primavera, 9 graus, tranquilo. E agora é? Não enche. A pergunta é simples. O inverno em Moscou é menos 25. O nosso inverno aqui é um dia normal, 12. Onde é que você passa mais frio? Tenta adivinhar. Aqui. Claramente é aqui. É uma coisa muito famosa. Estrutura das casas, dos prédios, das ruas, dos metrôs, dos ônibus. Completamente diferente na Rússia do que é aqui. Lá é tudo aquecido. A roupa é aquela roupa de segunda pele intelectual que sempre protege. Você não sente praticamente nada. Aqui a gente tem a famosa cerola. Cerola? Não sei. Não sei o que é, mas já quero, porque o inverno está chegando, né? Cerola. Não, mas não queira sair com um homem que entilha a roupa e esteja de cerola. Ah, não, não. Nossa senhora, eu já estou meio com medo sobre cerola. Você passa mais frio no Brasil do que na Rússia? Sim. Quando os gringos se encontram, de qualquer país. Ah, eu tenho um amigo da Alemanha e ele mora em São Paulo. E ele também, sempre tipo... Você sabe onde comprar melhor aquecedor? Você já viu aquele lençol térmico? Sim, eu comprei, amei. Aqui não sei por que é tudo, todas as casas e todas as pessoas também agem e parecem que é lá fora, é 40 graus todo dia. Tudo muito... Esses janelos aqui agora, eles têm só uma camadinha e eles têm essa parte do metal, alguma coisa assim, né? É muito fácil para transferir as temperaturas de fora para dentro. Então, se fora vai ser 15 graus, até dentro vai ser quanto? 17? Vocês aguentam tudo isso e os russos são muito mimados. A gente sempre quer... Ah, cadê? O aquecimento? A gente está quase terminando o programa e uma das frases mais típicas da nossa cultura em Florianópolis é mofas com a pomba na balaia. A única palavra que dá para entender aqui, pombas, é claro que é, claramente, mas não temos certeza nenhuma que significa pombas de verdade. Pode significar alguma parte de corpo, espero que é pombas mesmo, né? Os meninos vão te explicar o que quer dizer mofas com a pomba na balaia. Mofas com a pomba na balaia. Como se fosse, tipo, isso nunca vai acontecer, vai demorar, entendeu? Mofas com a pomba na balaia. Mas a palavra mofas e balaia existe? Sim. Ah, eles existem. E balaia é um balaio. Um cesto. Um cesto. Um cesto de vime. Ah, uma cesta. Isso. Mas não existe palavra cesta, porque vocês usam balaia. É que existe um idioma que é o manezês, que é só usado por manezinho aqui na ilha. Sabe o que significa a palavra bucica? Não, existe? Só aqui. Bucica? Não tem conexão com buzina? Não, eu pensei quando ela fez esse movimento aqui, eu pensei que ela ia perguntar outra coisa. Não, não ouvi nunca. Mas você tem vontade de acariciar uma bucica? Depende de qual. quanto eu vou ser pagada? É a cadela, né? É a cadela. É a cachorra, né? A fêmea. A fêmea do cachorro. Vocês são muito interessantes. Nossa, vocês criaram a sua própria língua. Sim. Tem várias, né? Tem uma zanza. Estepô, tanso. Tanso, tanso. Tem um dicionário manezinho aí tu pode estudar. Tem pouca palavra que a gente inventou aqui. Vamos ver alguma palavra aleatória. Vamos lá. Boa, atenção. Criar pé. Qual o problema com pé original com o qual você nasceu? O que quer dizer? Dito pra bolo, abutumado que é não cresceu. O que é abutumado? Abatumado. Abatumado. É quando tu coloca o bolo no forno ali, mas tu errou a receita, ele não cresce. Então ele fica aquele negócio... Bruxável. Não fica fofinho. Bruxável. É, bruxável é uma palavra que nós homens não gostamos de usar. Ah, mas se acontece como todo mundo não tem problema. Olga, muito obrigado por ter conversado com a gente, por ter trocado essa ideia. Obrigada por me encaminhar. Fica esses brevezinhos aí pra tu pedir pra rapaziada te seguir. Gente, vocês têm que procurar. Olga do Brasil. E essa música, e essa música no fundo, com certeza, no Instagram, no TikTok, no YouTube, pra divertir-se, pra melhorar seus noites, porque eu faço conteúdo engraçado e interessante sobre escultura, sobre as diferentes cidades do Brasil sobre a língua portuguesa como ela é difícil, rica e interessante. E como o povo brasileiro é receptivo e engraçado, né, divertido. Olha, essas três provas estão aqui. Fala pra raça aí bom final de semana em russo. Boa semana. Pensa em português. Pensando em português eu espero isso. Sem boa semana. Prepara a buzina. Isso foi de verdade uma experiência única. Estude. verdadeira. E o bônus é camaral, pitu, pizza, né, e tudo. Muito obrigada por a minha convidada. E a gente que agradece a presença Olga do Brasil hoje no Atlântico da Mil Grau. Foi demais. A pizza foi maravilhosa, sim. Demais. Foi maravilhosa. Vamos lá tomar aquela pitu lá, antes que a gente esqueça. Bora. Tchau.